Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês Fala aí pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal Hoje vamos falar aqui de jogos que mudaram completamente, sim, jogos que mudaram de forma absurdamente Eles mudaram para caramba, eu dei acordo com a evolução, evoluções são boas, mudanças às vezes são bem-vindas Às vezes uma franquia fica tão saturada que ela precisa de uma mudança para poder se tornar algo novo, algo diferente, algo melhor Ou às vezes pior, mas em geral precisa de uma boa mudança, é isso que vamos falar aqui hoje desses jogos aqui meus amigos Não esqueça de deixar aqui nos comentários jogos aí que mudou drasticamente, eu esqueci de falar aqui Com certeza existem mais aí que vocês jogaram e eu quero saber E eu quero avisar para vocês que está rolando live sempre aqui nessa plataforma que vocês estão vendo aí O primeiro link está na descrição para vocês Cola lá para bater um papo, interagir e zoar muito Todos os dias está rolando a partir das 7 horas da noite, então vai lá, se inscreve aí no canal e deixa seu like E vambora para o vídeo O primeiro jogo aqui que muda ano após anos é FIFA O jogo sempre coloca uma coisa diferente Pera, tá errado isso aí, corta aí, corta aí A franquia Grand Theft Auto ou Grand Roubo de Automóveis ou GTA Ou o jogo que você não faz nada, você fica matando as pessoas e nunca zerou É, muita gente nunca zerou GTA e só entra para poder zoar É basicamente isso que a galera faz Mas GTA nunca foi o jogo que foi ser conhecido pela grande maioria das pessoas A grande maioria do pessoal começou a ter realmente o contato com o GTA Eu sou uma dessas pessoas com o GTA San Andreas Que foi o topim, foi o explosão velho do GTA Foi onde o jogo ficou muito, muito famoso E GTA San Andreas é jogado até hoje, mano Você vê aí, tem sai mod para o jogo até hoje Coisas que modificam o jogo O jogo é um jogo infinito, um jogo que nunca vai morrer, eu acho E claro, o GTA depois lançou vários jogos O GTA 4 e o 5 aí, que também é um jogo que alcançou o ápice Mas nunca foi sempre assim em GTA Voltando um pouquinho no tempo O GTA, ele era um jogo com uma visão de cima Parecia até um pouquinho do The Sims, né? Você via ali como fosse de cima, como se tu fosse o papai do céu Só que se você fosse o papai do céu O carinha que você está controlando com certeza vai para o inferno Porque o cara só fazia merda Era um jogo de tocar o terror que você roubava Automóveis fazia ali, ajustes, perseguições Uma coisa bem clássica que já tinha ali na essência do GTA Mas com um estilo totalmente diferente, né? Um estilo 2D, com aquela visão de cima Isso era por causa das limitações gráficas que tinha na época Não tinha como fazer um jogo 3D do GTA de mundo aberto como era feito Então ele se virava com o que dava E basicamente fizeram um jogo desse jeito aí E que foi muito bom, a galera adorou Um jogo grande, mundo aberto ali Com perseguições, que você podia roubar carros Tocar o terror E é tudo que o pessoal gosta que veio para os dias de hoje Que manteve a essência, né? Mas basicamente era bem diferente visualmente do que os dias de hoje Outro jogo que mudou muito devido à evolução justamente do tempo Foi Resident Evil Quem jogou os primeiros Resident Evil sabe Aquela câmera ali que era fixa Que sinceramente se você pega para jogar nos dias de hoje Aquilo é bem ruimzão Aquela mira do Resident Evil era zoada Era bem ruimzinho de jogar Naquela época a gente ficava com o olho brilhando Nossa, que gráficos maravilhosos, mano Que incrível esses inimigos O jogo é incrível Mas a jogabilidade dele não é tão boa para os dias de hoje E ele mudou drasticamente E ele mudou bastante Para o seu estilo de jogo Mas em alguns casos manteve a essência E tudo isso começou com Resident Evil 4 Que quando eles decidiram mudar E colocar aquela câmera por cima do ombro Para manter um jogo de tiro E que era a tendência que Resident Evil realmente viria Visto que ele já era um jogo de tiro Então eu acho que o melhor seria adaptar ele A um jogo de terceira pessoa Com exceção do 7 aí Que foi em primeira Que também é bom pra caramba Mas em geral o Resident Evil mudou A perspectiva de câmera Saiu do seu foco Para virar algo mais de ação Depois consequentemente Voltou para algo mais survival E teve mudanças e altas mudanças E continuou sendo uma franquia mais amada E por muita gente Uma das melhores franquias de todos os tempos Como tudo precisa mudar Metroid foi um jogo que lançou Tendência pelo seu estilo Tanto que o Castlevania pegou Ali a sua tendência de exploração De jogo em plataforma Com um level design bem elaborado Interligado E colocou elementos de RPG Virou o clássico Metroidvania Que todos conhecem Mas Metroid mudou o seu jeito de ser Colocando jogos elementos 3D Parece que a essência De sair de um jogo plataforma Para 3D É uma coisa que parece que É meio que virou obrigação Sabe? Em algumas franquias E isso acontece com mais de uma E Metroid não foi diferente Ele manteve o estilo ali De você desbloquear habilidades Você passar por partes que você não conseguia passar Mas mudou totalmente o estilo Como você viu o jogo O jogo passou a ser a primeira pessoa Com ambientes totalmente tridimensionais O que deixou o jogo Com uma cara bem diferente Mas eles conseguiram Fazer isso ser bom Conseguiram lidar com isso E Metroid continuou sendo um bom jogo A prova é que você mudar drasticamente Se você conseguir Ter jogo de cintura Você consegue fazer algo muito bom E aqui Não é exceção Outro jogo aqui Que eu gosto pra caramba É o Fallout Eu amo Fallout 76 Oh my god O melhor jogo que já criado Brincadeiras à parte Fallout era um jogo Totalmente diferente De ser adquirido pela Bethesda E aqui a gente teve Não uma decisão de mudança Por evolução Mas também por compra De um jogo De um título Que era de outra empresa O Fallout Ele era um jogo Que sim Ele ainda tinha Ele ainda tem as mecânicas dele De escolhas De karma Que você pode fazer ações Que essas ações Podem vir a ser ruins Ou podem vir a ser boas Porém o estilão de Fallout Como era a gameplay dele Mudou muito Virou um jogo Ali bem de mundo aberto O estilão da Bethesda Com 3D Diferente daquela visão Totalmente isométrica Que a gente tinha do Fallout Que lembrava até o Diablo Quem via Fallout agora Viu Fallout depois Acha que é um jogo Do mesmo tema Mas acaba não sabendo Que é o mesmo jogo Se você colocar lado a lado Mas que sim Mudou bastante Mudou para melhor Na minha opinião Eu prefiro O Fallout Desse modo 3D Do que do modo isométrico E cá entre nós Eu acho que Atraiu muito mais fãs Desse jeito E foi uma ótima Evolução do game Aqui temos um jogo Que se você falasse Que ia mudar bastante Assim eu não acreditaria O God of War Visto que jogos Hacking Slash Estão cada vez Ficando mais fracos Perdendo mais espaço São poucos jogos Hacking Slash Mesmo puro No mercado Coisa que era muito Mais popular Antigamente E God of War Sabia disso God of War Eles queriam fazer mais jogos Mas eles queriam mudar A pegada Já tinha feito O que tinha que fazer Com aquele estilo E aí né Saiu o novo jogo da série Passando da mitologia Nórdica Agora com um estilo Bem diferente Um ângulo de câmera Totalmente diferente Para o personagem Interações com cenários Diferentes Combates muito diferentes Muito mais cadenciado Em relação A outros Antigos jogos Que era Muito porradeiro Louco Agora não Agora mudou totalmente O estilo Colocou uma narrativa Bem mais forte E se tornou Uma outra cara Que foi muito bem vinda E foi um acerto Muito bom Particularmente Um dos melhores jogos Que eu pude jogar Nessa geração E com certeza Eles souberam Mudar Inovar Sem perder o nome Da franquia E assim conseguir vender Mais né Porque a franquia Tem um nome muito pesado Querendo ou não Um jogo que mudou E ao mesmo tempo Ele revolucionou O mundo dos videojogos Foi Prince of Persia Esse jogo Ele não é nada a ver Com o jogo Que você via hoje Ele basicamente Ditou ali jogos De estilo parkour Ele foi o pai Do Assassin's Creed Que hoje lança Para rodo E lança muito mesmo Prince of Persia Lançou essa tendência Mas ele não era Esse jogo 3D De escalar pra caramba De parkour Como muitos chamam Que ele sempre foi Ele sentia As suas escaladas Mas ele era um jogo Plataforma Sim E cheio de puzzles E armadilhas Pra você passar Prince of Persia Já foi Plataforma um dia Olha que loucura E esse jogo Ele é tão revolucionário Porque ele foi um dos primeiros jogos A pegar captura de movimento E se você for ver Olha a data Do Prince of Persia Primeiro Prince of Persia De 1989 E olha as movimentações Desse personagem Cara Isso era genial Pra época Eu se eu ainda não estivesse No saco do meu pai Provavelmente esse jogo Seria um dos meus mais favoritos De todos os tempos Com uma boa movimentação Uma movimentação Perto ali da realidade Prince of Persia Fazia isso muito bem Para um jogo da época E depois ele fez A sua mudança Que lançou mais tendência Com o seu estilo Que Assassin's Creed Basicamente só existe Por causa desse game Que é incrível E aí eu pago o pau mesmo E temos aqui O Castlevania É um jogo que iniciou Na sua era 8 bits De plataforma Evoluiu para um jogo Com um estilo de pegada De Metroid ali Além de ser mais plataforma Ele ser menos linear Com interligação de cenário Com o personagem ali Desbloqueando Mais habilidades Para passar de certas áreas E no final ali Da sua vida Porque Castlevania Meio que já foi matado Pela Konami Ele mudou Respirou novos ares Que virou ali A franquia Lords of the Shadow Que pegava o Castlevania Colocava numa pegada 3D Com uma parada Bem mais diferente Do que a gente estava Acostumado com o Castlevania E um combate Bem diferenciado Que lembrava muito Na época Falava que era Uma versão de God of War Que Cat Noise Eu acho que não é Aquele nível de comparação Que ele merece Mas que sim O combate lembra um pouco Que é mais Hacking Slashzão Mais Esmaga Botão Do que um jogo De estilo Castlevania Que a gente conhecia Uma franquia Que mudou muito Foi até bem recebido Mas no segundo jogo Nem tanto Que acabou Que Castlevania Foi caindo no limbo E hoje A Konami não quer saber Mais nele não E bem Esse aqui é o vídeo Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Se você não é inscrito Para comprar mais conteúdo Muito obrigado Para a atenção de vocês Até o próximo vídeo E fui